É difícil cantar Quando estamos sendo provados É difícil cantar Quando estamos angustiados Mas é nesse momento que Deus Se levanta do trono pra te escutar Te fazendo entender Que o segredo é louvar Pra vitória chegar Quantas vezes tentaste cantar E tua voz embargou E quem sabe ao tentar eslovar Logo o pranto rolou E sentindo tamanha amargura Pensaste que Deus havia te abandonado Foi engano teu Pois o Senhor sempre esteve ao teu lado Canta, irmão, nessa hora que Deus quer ouvir Mesmo com a voz fraquinha Teu louvor vai subir Com o teu rosto molhado Banhado em lágrimas loucas, Senhor E além de secar o teu pranto Também ungirá o teu louvor Canta na luta Canta na prova, irmão Tira um olhar do chão Levanta a cabeça em direção Ao Deus louvor Que é soberano Que é soberano Que hoje pode mudar tua vida Cicatrizando em ti as feridas Através do louvor Canta na luta, meu irmão Canta na prova Porque através do louvor Tu vens, será Através do louvor Movemos montanhas Através do louvor O dia não ganha Através do louvor Rompemos barreiras Através do louvor É que sempre vencemos A vida inteira É através do louvor Através do louvor Movemos montanhas Movemos montanhas Através do louvor O diabo não ganha O diabo não ganha Através do louvor Rompemos montanhas Rompemos barreiras Através do louvor É que sempre vencemos Através do louvor A vida inteira É uma vitória É uma vitória Através do louvor É uma vitória Agora abre a tua boca Aleluia E canta Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia